Pantera Negra é um daqueles filmaços e um filmaço de herói da Marvel a gente não quer perder nunca, mas você já imaginou se esse filme fosse feito com um elenco totalmente brasileiro quem seriam os selecionados? Pois bem, a gente fez isso aqui no vídeo de hoje e a gente vai conferir junto como seria o elenco brasileiro de Pantera Negra só que antes, se você não é um inscrito no canal, faz uma gentileza aqui pra mim se inscreve aqui no canal agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá! Começando com a Shuri, que foi feita pela Leticia Wright na nossa versão nacional, ela seria interpretada pela Eslane Vieira pois é, também é linda e cairia muito bem no papel no lugar do agente Everett Ross, não teríamos o Marty Freeman e sim o Otaviano Costa, que além de apresentador, é também um ótimo ator o T'Challa, o Pantera Negra, não seria feito pelo saudoso Chadwick Boseman e sim pelo incrível e maravilhoso Lázaro Ramos seria a escolha perfeita pro papel pra fazer o Zuri, não seria o Forrest Whitaker, também um ótimo ator mas sim o Ailton Graça, que dá um show também aqui nos trabalhos nacionais pra fazer a Ramonda, a mãe do T'Challa ao invés da Angela Bassett, usaríamos a Zezé Mota que é simplesmente maravilhosa você sabia que nos anos 90, Wesley Snipes quase interpretou o Pantera Negra? pois é, que a Marvel acabou não levando o projeto pra frente ainda assim, ela tocou um outro projeto com Wesley Snipes o Blade Caçador de Vampiros, você sabia que é da Marvel, né? é, e Wesley Snipes fez muito sucesso com esse papel, viu? pra fazer o N'Jobu, que foi feito pelo Starling K. Brown seria o Seu Jorge, ah, não tem como ele ficar de fora de uma produção nacional faria muita falta o Killmonger não seria feito pelo Michael B. Jordan e sim pelo Marcelo Melo Jr é claro que ele precisaria caprichar um pouco aí na academia pra chegar perto do Michael B. Jordan o M'Baku não seria interpretado pelo Houston Duck e sim pelo Rafael Zulu e olha, não é que combina muito com o papel? Shadowik Bosman, o ator que interpretou o Pantera Negra infelizmente faleceu no dia 28 de agosto de 2020 desde 2016 o ator vinha lutando contra um câncer coloretal os fãs foram pegos de surpresa com a morte dele pois ninguém fazia ideia da doença ele tratava isso como um segredo só a família dele mesmo e os produtores ali da Marvel que sabia pelo que o ator vinha passando aí pra fazer o Wakabi não teríamos o Daniel Kaluuya e sim o Fabrício Boliveira que seria ótimo também pra esse papel combina muito com ele a Okoi não seria feita pela Danai Gurira nossa eterna Michonne e sim pela Nayara Justino uma excelente atriz também a Nakia não seria feita pela Lupita Ngo e sim pela Sharon Menezes também uma linda atriz em 10 de novembro de 2022 estreia o filme 2 do Pantera Negra aqui nos cinemas brasileiros pois é, tá todo mundo aguardando demais esse filme você já pode conferir o trailer que ele já tá disponível inclusive aqui no Youtube só você pesquisar trailer do Pantera Negra 2 que você vai encontrar o Ulisses que ganhou vida através da atuação do Andy Serkis teria dessa vez a versão brasileira o Antônio Calone que combina bem ali com o papel o T'Chaka o pai do T'Challa ao invés do John Cani teríamos ele Milton Gonçalves que tem tudo a ver com o papel também E aí, curtiu? Será que esse elenco ficaria bom? Pois é, eu gosto demais principalmente porque vai ter o Lázaro Ramos o Seu Jorge o Taís Araújo não tem como negar que esse filme seria um filmaço é isso aí eu fico por aqui deixo seu comentário aqui nos vídeos a gente se vê no próximo valeu e tchau, tchau tchau